Para lá Neymar! É daqui! É daqui! Malta! PES 2018! Online Beta! Oh my god! Malta! Vamos hoje trazer Pro Evolution Soccer 2018 aqui para o canal. Isto é o primeiro gameplay oficial do canal de Pro Evolution Soccer 2018. Eu não sei se a Online Beta já está a público, digamos assim, mas enquanto eu estou a gravar este vídeo ainda faltam cerca de dois dias para vocês poderem jogar online na vossa PS Store. Eu não sei se está na Xbox também, se está no PC, mas pelo menos na PlayStation vai estar, na PlayStation Store vai estar online no dia 20, 21, é algo assim do género. Malta! É vocês checarem a vossa PlayStation Store ou a vossa Store e fazerem download gratuito do jogo do PES 2018 Online Beta. Bom! Antes de mais, quero agradecer à Echo Play mais uma vez pelo convite que me fizeram e levaram-me ao evento do PES 2018 onde nós pudemos experimentar o PES. Eu trouxe a-vos algumas imagens da viagem e do gameplay. Se vocês não checaram, vai aparecer nas vinhetas a viagem que eu fiz com o resto do pessoal para ir-me experimentar o PES 2018. Eu queria-vos dizer que estou ansioso por este PES 2018 porque eu notei grandes melhorias gráficas, é óbvio, mas também no gameplay. Essencialmente o gameplay é o que me chama mais a atenção aqui no PES, nos jogos de futebol. E hoje vamos testar então este jogo. Esta versão do jogo está a ser desenvolvida e algumas funcionalidades poderão mudar na versão final, ok? Lembrem-se que isto é uma beta. Não é o jogo oficial. O jogo oficial só sai daqui a uns meses, ok? Vamos aguardar que eles consigam fazer melhorias. Eu quis trazer-vos as novidades aqui do PES. Aliás, o PES vai ser um dos jogos que eu vou trazer também em maior destaque aqui no canal, entre outros, vocês já sabem. Ok, aqui temos o menu muito fixe. Temos aqui co-op online, temos ali o Brasil contra a França, ok? Vocês conseguem mais ou menos ali ver a equipa do Brasil. Começando lá atrás, temos Douglas Costa, Filipe Luís, Coutinho, Gabriel Jesus e a estrela maior Neymar Jr. Do lado da França temos então Dimitri Payet, Koscieli, Canty, Giroud e a estrela maior Paul Pogba, ok? Aqui temos partida rápida com o Griezmann e o William, ali quem é aquele? O Augusto, ok? E temos o Matuidi, todos eles entrarem em campo. Estatísticas, podemos ver as novas informações e estatísticas online, opções de jogo, definições de sistema e definições online. Eu vou fazer uma partida rápida, joga uma partida online que não afeta o teu histórico, ok? Antes de ir para vocês esta versão, eu tenho acesso a ela antecipadamente e não sei se a malta que também tenha antecipadamente está neste momento a jogar, ok? Pronto, temos aqui seleções, ok? Duas seleções é normal, Brasil e França. Na França temos então, reparem, Hugo Lloris, Koscieli, Umetiti, Ciribe, Kurzawa, Canty, Pogba, Ousmane Dembélé, Dimitri Payet, Griezmann e Giroud. São estes os titulares, temos o Mabappe, temos o Lacazette, Lemar, Sissouco, Tolisso, Rabiot, Matuidi, Mendy, Jalé, Varane, Areola e Koscieli no banco. No Brasil temos então Alisson, Marquinhos, temos Daniel Alves, que simplesmente é sempre o Daniel Alves, a defesa direita, defesa esquerda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Filipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Ederson Moraes, que já não é do Benfica, passou agora a ser do Manchester City, Everton, Tiago Silva, como é que é possível, malto? Tiago Silva está no banco, temos o Gil, o Fagner, temos o Filipe Luiz, Fernandinho, Diego Sousa, Giliano, William, Douglas Costa e Roberto Firmino. Eu vou ser a equipa brasileira, vou ser o Brasil, porque tenho mais afinidade aos jogadores brasileiros, vocês já sabem. E agora aqui, ok, vamos emparelhar. Bom, malta, o que é que eu posso vos falar sobre o PES? O PES, a capa deste ano supostamente era a do Barcelona, ia ter Neymar, Messi, Iniesta, Soares, Piquet na capa, mas eles alteraram para o Luizito, o Soares, estar na capa a comemorar, digamos assim, comemorar depois de um golo. E é ele a capa este ano do PES, ok? Quando pensavam que ia ser a capa do Barcelona com os jogadores do Barcelona, o PES deixou então só Soares na capa. Aí está, temos aqui o nosso adversário, finalmente. Malta, estou aqui há quase 12 minutos para encontrar um adversário. É normal, malta, é normal. E foi alguém que decidiu gravar e ele também vai com o Brasil, ok. Olhem só, malta. Filipe, Coutinho e Neymar. Muito fixe, muito fixe. O estádio, eu acho que não o posso mudar. Tenho de dia, de noite, é normal. Vou pôr de noite, estação do ano. Vamos pôr aleatório. Clima, podemos pôr chuva, sol. Eu vou pôr chuva e vamos pôr a relva longa, que é para termos o efeito da relva, ok? Porque o PES é muito conhecido por ter um gráfico muito, muito bom. Vamos pôr ok? Vamos arrancar. E eu espero que vocês, acima de tudo, se divirtam com este gameplay. Não se esqueçam de deixar o vosso like, acima de tudo. Eu espero ganhar este jogo. Eu espero ganhar este jogo aqui com o Brasil. O Brasil, nossos irmãos, nossos irmãos do outro continente, cara. Bora lá. O meu português do Brasil é horrível. Olhem só o gráfico. Vocês viram o gráfico de chuva? Olhem só. Olhem só. Uma das novidades, malta, é esta que vocês estão a ver aqui. Ponta pé de saída de jogo só com um jogador. É uma novidade, ok? Agora, vamos ver se a gente consegue aqui ganhar este... Oh, então... Não comeste a hora de almoço ou o quê? Bora lá. Daniel Alves. Olha ali. Ai, que a bola já ia direitinha ali para o Ney Ney. Ganha, Daniel Alves. Muito forte. Olha aí. Olha aí. Está logo. Olha aí, senhor árbitro, então. O que é isto? Ali é falta. Ali é falta. Por favor. Bora. Aí, deixou-me ali lesionado. Quem é aquele que está lesionado? Bem, Renato Augusto. Aqui está. Bora. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Isso. Ai, ai, ai. Ali é falta. Ali é falta. Acho que... Olhem o gráfico, malta. Olhem o gráfico do Casimir. Está igual. O Casimir de cara está igual. Aí, malta. Olhem só. Muito bom. Graficamente o jogo está muito bom. Bora lá. Nem ia marcar aqui o livro. Eu não sei marcar livros aqui. E o adepte está doido. O adepte... O adepte não. O argumentador está doido. Não. Isto aqui é um absurdo. Os... Os... Os pontapés de baliza que estão tipo... A reposição de bola. Estão a ver? Eles fazem com muita força. Bora lá. Nem aí. Ai. Ederson a voar, mano. O Ederson a voar. Muito bom. Bora. Luiz. Ai. Estava quase. O Renato Augusto é meio fraquinho. Não sei porquê. A mente só tem 81 do overall. Oi. Vai ser gol. Não pode. O Miranda não pode perder a bola assim com o Ney Ney. Olhem só, malta. Será que ele aqui... Ele no 17 tirava a camisola. Estão a ver? Ele ia comemorar e tinha uma comemoração especial que arrancava a camisola. Arrancava. Quem a ouvi parece que ele rasgava a camisola ou assim. Ai. Isso mesmo. Bora. Este Neymar está muito difícil. Bora. Ganha a bola. Porquê que passaste a bola para o teu adversário? Eu sei que ele também é do Brasil. Bora. Ney Ney. Exatamente. Neymar. Oh, mas Neymar. E que graças. É canto, senhor árbitro? É canto. Olhem ali as bandeiras. Honrar o passado. O Brasil tem um passado muito bom. Bora. Aqui está. Neymar cruzar. Cabecimento. E Casimir o bola para fora. Aí ali o Ederson, malta. Está igual. O Ederson está igual. De cara está muito, muito idêntico. Bem jogado. Bem jogado aqui pelo Casimir. Podia ter feito melhor. É verdade. Neste momento, eu nem sei quem é que tem mais posse de bola. Se sou eu ou ele. Provavelmente é ele. Oh, Ney Ney. Então. Bem. Vai lá, Casimir. Caraças, quase que lhe arrancava as pernas. Bora. Isso. Paulinho aqui. Bora. Oh, meu Deus. Que jogada. Que jogada do Brasil. Que grande golo. Vai buscar. Cara, vamos fazer aqui uma combinação completa. Como é que se faz? Marcelo. Que grande a bomba. Mesmo ao ângulo. Viram, malta. Bem jogado. Mano. Que fixe. Bora. Opa. Calma, Renato. Calma. Sai o primeiro amarelo aqui do jogo para Renato Augusto. Número 8. Então da seleção. Canarinha. Ok. Posso fazer aqui alterações. Mista. Ok. Bora. Ganha a bola. Vamos já seguir para o ataque. O contra-ataque brasileiro. Aqui já para Filipe Coutinho. Não é assim muito rápido. Mas é falta. Ok. É falta. É falta. E o Amarlinho. Para o Miranda. Olha só. O Filipe Coutinho está aí. Viram as meias malta todas cagadas já. Eu aqui. Eu até tenho medo de bater aqui devagarinho. Vou pôr aqui para dentro da área. Ai, ai, ai. Oi. Olha lá. Oh my God. O Ederson defendeu. O Ederson está mesmo real. Isto está um guarda-redes. Estão ao pé. Bora. Eu acho que o Ederson aqui tem 80 de overall. Tipo o Alisson também. O Ederson é tipo 10 vezes melhor que o Alisson. Atenção. Acabecimento outra vez. Paulinho. O Paulinho está a tomar na China. Ganha a bola de cabeça, Gabriel. Ai, ai. Jesus. Teixe de ganhar a bola. Ele já não tinha a bola. O Renato Augusto vai de viola já. Vai de viola. Segundo amarelo. Quase de certeza. Vermelho. Segundo amarelo. E vamos ficar reduzidos a 10 jogadores em campo. E eu estava a pensar de trocar o Renato Augusto. Ai, era... Malta, viram o Gabriel Jesus escorregar? Viram o Gabriel Jesus escorregar ali na água? Ai, amém. Que promenor. O Gabriel Jesus escorregou. Tipo numa pequena poça. Viram e caiu. Brutal. Aí, os jogadores cheios de equipamentos todos sujos. Bora. Ver o que é que ele vai fazer. Ok. Vai bater curto aqui para o William. Bem. Aí. Olha. Viram outra vez, malta? Viram agora o Marcelo? Brutal, malta. Ai, estes promenores vão ser... Vão... São tão reais, malta. Está porque está a chover. É normal os jogadores estarem com o piso escorregadio, não é? Bora. Mal passo aqui pelo Cotinho. Quem é que eu queria pôr? É o Douglas Costa. Exatamente. Posso pôr o Douglas Costa, por exemplo, no lugar do Neymar. O Neymar joga a médio centro-ofensivo. Olha aí, olha aí. Cuidado. Bora. Isso. Marcelo. Olha aí, atenção. Que golaço, malta. Que golaço. Ponto a pé de bike. E Felipe Coutinho a marcar. Ai, ele é um efeito de água, malta. Ele é um efeito de água. Jesus, man. Jesus, este jogo está tão bom. Que golaço. Não, isto tem que se rever. Eu aqui enganei-me. Eu quis fazer o passo para o Tiago Silva. Mas olhem este remate. Isso é hipótese para a Ederson. Meu Deus, man. Que bomba. Oh, meu Deus. É que a gente... Oh, mano. O espaço é que... Eu aqui o espaço não sei muito bem lidar aqui com o espaço ainda. Mas... O tempo, vamos lá. Bora lá. A gente precisa aqui da magia do Neymar. É normal que ele fosse pôr aqui no Marcel. Vai entrar. Vai tentar entrar. Ok. Ah, eu já percebi que eu não posso passar logo. Senão os jogadores estão tipo 1 numa passada. E ficam atrapalhados. Bang. Bora. Bora. Com calma. Olha. Ah, ainda ressaltou para ele. Bola no posto, Tiago. Meu Deus. William. Aí, o que é isto? Pirueta. Aí, é mesmo. Eu estou passado com estes gráficos. A sério. Nem só, malta. Os gráficos. Estão muito, muito fixos. Olhem só, mano. O gráfico está muito fixo. Ele aqui arrematou. Eu que tentei tirar a bola, a bola ressaltou. O Ederson fez uma defesa contra o posto. E depois o William na recarga. Para fazer aqui o 3-1. Man. Se ainda estarmos a jogar com o menos um, torna complicada a nossa missa, né? Será que o Neném chega? Chega sim, senhor. Bora. Neymar. No cruzamento. Mas não está lá ninguém. Calma. Daniel Alves. Come on. Ederson. Só baldeiros. O Ederson tinha um pontapé do Caraças. No Benfica, se vocês se lembram, ele tinha um pontapé do Caraças. Muito bem, mano. Muito bem aqui, Casemiro. O que passa é este? William, entraste agora, Zé. Bem. Ganha a bola. Isso. Vai sair cruzamento. Cruza. Gol. Vai buscar a bola. Olha só, maldito. Está ao jogo. Está novamente. Entramos em jogo. Neymar. Bora, 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 bora. É lindo, mano. Isto é que está lindo. Está mesmo bacana, maldito. Estou-me a divertir imenso a gravar este vídeo. Digo já para vocês. Oh-oh. Bora. Com menos um. Com menos um. Grande jogada ali. Grande entendimento entre William e Daniel Alves. Falar em entendimento. Olhem só, Marcel. Bora, solta já. Logo. Bem. Ganha aí a bola. Ganha a bola. Ui, mano. Esta entrada a pé juntos do Tiago Silva quase que me partiu ali o Coutinho. Bora, Marcel. Ai, senhora Arga. Deixe-os jogar. Deixe-os jogar. Exatamente. Não marco falta. Viram, malta? Uma cena bacana. O... 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 O árbitro de linha, né? O árbitro lateral, que eles estão com a bandeira. O bandeirolo, como vocês quiserem chamar. Marcou falta, mas o árbitro deixou a bola seguir no final dessa jogada. Levei amarelo. Muito fixe, malta. Assim é melhor do que estar sempre a parar o jogo, por tudo e por nada. Assim o árbitro deixa jogar à bola, que é o que nos interessa. Para lá, Neymar. É daqui. É daqui. Que golo! Oh my God! Malta. O golo que eu marquei agora com o Neymar. Que golaço, malta. Que golaço. O golaço de Neymar. Olhem os adeptos, malta. Olhem só, brutal. Olhem este golaço do Neymar, malta. 32 metros. Ai, men. What the hell? What the hell? Ai, que golo. Man, se ele marcou aquele golo de pontapé de bike, eu consegui igualar um grande golo. Este golo é puscas, malta. Este golo aqui é tipo golo puscas. Olhem, olhem. Olhem a grande palmada do Ederson. Olhem. Bora. Ganhar a bola de cabeça. Ganhar a bola de cabeça, Thiago. Oh, e vai dar golo. Oh! Que vestido. Ei, olhem ele tirou a camisola, malta. Olhem o Neymar, tirou a camisola. Ai, é brutal. Está a acontecer de tudo nesta DM, malta. Está a acontecer de tudo nesta beta. Golaços, comemorações. Olhem só, aqui uma falha técnica da nossa e-defesa. Um corte do Thiago Silva, que foi insuficiente. Paulinho não conseguiu. E depois o Thiago Silva a cortar a bola para dentro da baliza e a atrair Ederson Moraes. Ok. Meu Deus, malta. Meu Deus. Ele agora vai gerir até ao final, com a certeza. Só se tentar marcar mais um golo. Ah, isto é completamente desesperado. Bora. Ai, o Thiago Silva já vi porquê que ele estava no banco. Ai, que graças. Não está a atrapalhar com a bola. Isso. Bem. William. Ah, enfim. Por favor. Bora. Calma. Calma. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Cada vez que a bola vai à minha baliza, até treme-me todo. Bora. Cuidado. Cuidado aí. Oh, e a baleira põe o Neymar. Mas é falta. É falta. É falta. É verdade, senhor árbitro. Amaralinho. Ai, a mano. O Firmino rasgou-os todos. O Firmino aqui, a ponta de lança rasga-os todos. O que é que eu vou pôr, malta? Ai, isto é uma jogada. Eu vou bater para dentro da grande área, assim. Ney Ney. Oi. Oh, porquê que... Olha lá. Então, Zé. Não queres a bola. Não queres ganhar o jogo, nem? Já vi que não queres ganhar o jogo. Oh, oh. Oh, oh. Vamos lá, mais um. Não! Ele ia picar a bola. Só o Balgés. Escovou o jogo, malta. 4-3. Lindo. Lindo. Só vos tenho a dizer que este jogo está lindo. Que jogo bruto que está este PES, malta. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam deste gameplay. Desta beta do PES. O que eu vos posso dizer é que está soberbo o jogo. Mano, eu vou vos dizer, malta. Eu diverti-me imenso estes 90 minutos que estive a jogar. Diverti-me imenso. Já me tinha divertido em Barcelona. E agora, de volta. PES 2018. Malta, se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Digam-me o que é que vocês acharam do jogo, do gameplay, dos gráficos. De tudo aqui no PES. E digam-me se vocês estão à espera de PES 2018. E se querem no canal, ok? Um grande abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. E tchau. Lembrem-se. Quando este vídeo sair, vocês podem fazer o download da beta, ok? Vá, malta. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau. 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 Amém.